E em Santana eu encontrei com o deputado Jory Oeiras, que não é de Oeiras, ele é de Santana, nato de Santana. O senhor não é de Oeiras, o senhor é deputado Jory aqui de Santana. Deputado Jory Oeiras de Santana. Quero parabenizar você pelo seu programa. Já conhecia, eu conheço você desde lá de novo. Da época da praça. Da praça, da praça. Então eu quero te parabenizar por todos esses anos fazendo a cultura aparecer. E do outro lado, já no Pará, atravessando Bahias, eu estive no Afuá com seu Dezinho Lobata. Graças a Deus já está aposentado seu Dezinho. Já. Eu e ele já tenho aposentado. Sim, em amarelo. Igreja São Brás. Mas tem um mês aí, o mês de São Brás, tem? Tem. Qual é o mês? É, 3 de fevereiro é dia de São Brás. Dia 3 de fevereiro. E lá atrás, quem é lá atrás, seu Dezinho? Lá do outro lado, quer dizer? Olha, eu gerro, eu gerro daqui do meu cunhado, que eu não faço nada. Olha, caixa de açaí pretinho. Eu gerro dele, aquela casa lá, é dele também. Ele está emprestado nessa casa daí, quem está fazendo a dele. Ele mora mesmo ali, naquela casa. Sei. Aquele dia lá, tem outro meu cunhado lá. Ainda dá caça para cá, seu Dezinho? Dá mesmo, é? Dá. Vem andando, seu Dezinho, vamos para a sombra. Ei, vizinha. Boa tarde, como é que vai a senhora? Está passeando, é? O acerda da Arte TV, lá de Macapá. E já, pelas belas paisagens de Araguari, Rio Araguari, bem na divisa entre Porto Grande e Ferreira Gomes, no Amapá, tive com uma pessoa querida, voluta e um lugar lindo, maravilhoso. Placa lá, aluga-se, Rabeta, para passeio no Rio. Colocar uma plaquinha. Eu estava procurando, cara, e não sabia que ninguém... Se tivesse uma plaquinha, eu ia dar de cara. Aluga-se para... Tem que colocar lá na beira dos lábios do Rona, que tem muita gente ali naquela beira, entendeu? Bacana. Olha, tem atador de rede? É, ele colocou, olha aqui, tem atador de rede, meu irmão. Ouvida, mais ou menos, hein? Peraí. Olha só. Olha aqui, a escadinha, o pessoal toma banho. Bacana. Tem outra? Não, tem aqui. Tem essa escada aqui, olha, essa aqui e tem um pouco mais na frente. Bacana. Olha aqui, olha. Nessa dos melhores momentos das reportagens da Arte TV, eu estive também com o seu Moacir. E aí, seu Moacir, dê sinal de vida. Estive com o seu Moacir lá no Paredão. Isso, na Vila do Paredão. Que bom. Passamos quatro dias lá. Nós estamos começando a gravar pra vocês e a chuva tá chegando junto. Hein, seu Moacir? Praticamente nos finais de semana, todos os finais de semana o senhor vem pra cá, né? Não, eu venho sempre de 15, 15, 15 dias. E o senhor vem pra cá, mês a mês, né? Aqui é o Marinildo, ele lá o Lucival e ele Jonathan. Mas tem, meu amigo. Agora pegaram o que? Na malhadeira, na linha, na tarrafa. Olha, e o que é que tem mais aqui? Sardinha. Não, essa é branquinha. É branquinha. Parece sardinha. Branquinha. Melhor assado na brasa, né? Na brasa. Na brasa. Frito. 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 Melhor de tudo. Depende do gosto de cada um, né? Com certeza. Frito. E pra você? Assado. Frito. Tá. E pra você, senhorita? Melhor o quê? Frito ou assado? Também. Com fome, de qualquer jeito, vai. E pra senhora, vizinho? Pra mim, é frito. Frito. E quando tem um açaí, meu Deus do céu. Aí que vai bem, né? Olha, e pegaram aonde? Pegaram nesse majestoso rio Araguari. Araguari, aqui na barragem. Aqui na barragem. Bastante peixe também nesse rio. Dá, bastante peixe. E só pra lembrar pra vocês que aqui onde nós estamos é Paredão. Paredão. E bem aqui, olha, até onde a gente pode ir. Olha ali a luz amarela ali. As luzes. Dá pra ver. Lá debaixo da luz amarela. Agora a sinúnia. Ah. A hidrelétrica. Bom que pra cá parece que o pessoal não sofre tanto de erosão, né, rapaz? Não. Não, não. Olha a canoa aqui no porto, cara. Não é? É. Não levam, não. Não tem nem como levar. Como vão levar, né? É todo desconhecido. Aqui no caso, a água, ela tem essa coloração assim meio escura, porque aqui tem muita vegetação. Tá me entendendo como é que é? É, areia. Essa vegetação, ela, por ter muita essa vegetação, não tem muito barro. Quando a água corrente, ela tem muito contato com barro, aí a água fica aquela cor café com leite, né? Café com leite, né? E lá é a hidrelétrica... Por isso que a gente diz de preservar a natureza. A natureza são as florestas, são os rios, são os igarapés, são as nascentes, são aqueles que cuidam dela e zelam por ela, de não poluir, de não desmatar, de não jogar o lixo na natureza. Você pode vir fazer um tour pela cidade do Afuá e tem sempre alguém que aluga as voadeiras e vai com você para mostrar os lugares bonitos das ilhas, das comunidades ribeirinhas e dos rios próximo à cidade do Afuá. E vindo Afuá, hospede-se na pousada Pureza, pois é, para você ficar em paz, tranquilo, confortavelmente, entendeu? Tem com ar condicionado, tem com ventilador, tem banheiro, entendeu? E fica perto de tudo, do comércio. É, e tem a cozinha, né, dona Pureza? Tem a cozinha, sim, fui na cozinha, ontem eu jantei na cozinha, ontem eu almocei na janta. Nessa, a gente tem... Faz o camarão no bafo, né? É, o camarão no bafo, né? Muito bom. Onde fica? Fica na Avenida, 27 de dezembro. Bem perto do cartório eleitoral. Bem perto do cartório eleitoral. Todo mundo sabe onde é a pousada Pureza, tá certo? Pois é.